Hoje à tarde, a Polícia Civil realizou a prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas. Ele, o Bonitão, esteve lá e conta pra gente. Todos de volta sim, amigos da TV Arapuã, ao vivo, aqui direto da Central de Polícia, pra conversar com o Dr. Viviane Magalhães, mais uma vez, a ação positiva da Délia Cassidy e representou a paciente desta feita no Valentina Figueiredo. Dois jovens detidos, suspeitos de estarem envolvidos com tráfico de drogas na região. Parece que havia um sistema de delivery da droga ali, com a prisão desses dois, que foi aí posto por terra, graças à ação da polícia, né, doutora Viviane? Boa tarde. Boa tarde. Em continuidade das diligências realizadas ontem, recombinaram na prisão de uma pessoa. Hoje, continuaram a equipe fazendo novas investigações, monitoramento no bairro de Mangabeira e perceberam quando, na residência de um, quando estava saindo, já diante de posse de informações, já pelos que denúncia, fazendo esse monitoramento, ele saiu pra entregar a droga a um segundo e quando ele saiu com a sacola, aí os investigadores saíram no encalço dele, foi quando perceberam que ele estava repassando pra outras pessoas. Aí foi aí, pego em flagrante, abrindo a sacola, tinha esse scan aqui dentro, e retornando à casa do primeiro, né, que ficava em Mangabeira. Em outras palavras, retornando à casa da central de distribuição, né? Isso, retornando pra Mangabeira, eles não tinham nada, só que o primeiro que entregou a droga, disse que tinha, já amando dele. Aí foi pra Valentina e feita a prisão do juiz. Doutora, aí, repressão em flagrante de elite, os dois já têm passagem pela polícia, qual a situação desses dois jovens, jovens, muitos jovens, né? Isso, um deles já responde por assalto, né? Mais uma vez, mostrando que o tráfico não está praticando, sendo feito isoladamente, né? Pessoas que já têm envolvimento com crimes violentos, agora migram pra o tráfico, enfim. Essas prisões e apreensões são muito importantes, porque a gente evita, de uma certa forma, que assaltantes continuem nas ruas e novos assaltos sejam praticados. Doutora Arma não foi encontrada durante a ação lá na casa do suspeito? Não, não foi encontrada, não. Foi encontrada duas porções de skunk e balanço de precisão, etc. Doutora, pela quantidade encontrada de drogas, cabe fiança nesse caso aqui, ou eles vão responder mesmo por tráfico de drogas? Não, vão responder por tráfico e associação. Na verdade, o que configura o tráfico não é nem a quantidade de substâncias, mas sim os atos de passar pra frente, não precisa nem vender, baixar, entregar, vender, manter em depósito, tudo depende do contexto. Não precisa ser nem muita droga, não, que já se configura o tráfico de entorpecentes. De verão, nesta quinta-feira, feriado, passar pelo plantão da Aldeia de Custódia, que vai decidir o futuro dos dois. Exatamente. Feito o flagrante, irão pra carceragem da central e amanhã pra custódia, e aí o juiz dá a destinação, que ele vai entender, correto. Obrigado, doutora Viviane Magalhães. Mais uma ação importante, que na região do Valentim Figueiredo, ontem foi no Cuiar, nesta quarta-feira, na região do Valentim, que polariza aí realmente toda essa região, começando pelo Cuiar, até Parque Calboia e Paratípico, Junta Amizade, enfim, nessa área extensa, em que a polícia está atenta no combate ao tráfico de drogas. Ponto aí pra delegacia de repressão e entorpecentes. Com imagem do eclético Bergui Souza, repórter Rubem Júnior, testado para Bonito, Bonitão pra TV Arapuã, a TV que a gente faz. Chama! É, e lamentar mais uma vez, né, porque o tráfico é impiedoso, o sistema de tráfico capta, induz a isso, pessoas jovens. E o final é assim, os grandes traficantes, nos melhores resorts, hotéis, Dubai, Miami Beach, e quem trabalha pra eles, olha aí, ó.